Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O nosso Shadow, cara Será que o nosso Shadow vai estar forte Eu não sei, eu tenho uma preguiça De fazer isso aqui, porque, nossa, cara Leva tempo você ir comprando os negócios aqui Ah, lembre-se de ativar o negócio que está Ó, ó Enable auto delete Caso eu pegue esse Crimson Wisp aqui Ele vai ser apagado, a não ser que você queira ele Porque ele é o Wisp com Buff de evento Buff de sorte, tá Então assim, você pode conseguir ele aqui E tem buff de sorte aqui, cara Muito bom, para vocês comprarem Personagens e etc, né, vamos voltar lá Eu posso ir para o seu par aqui Também, né, mas eu não sei, cara Ah, vamos dar uma olhada Aqui mesmo, vai E assim Aqui para melhorar o Shadow Se eu não me engano Se eu colocar um desse aqui e colocar Alguns normais aqui, ó Já é o suficiente para a gente evoluir o Shadow Para o nível 2, meus amigos Ó, é interessante, né Agora para a gente conseguir para o nível 3 O Story Robot nível 2 Não dá não, a gente vai precisar de o nível 3 aqui, hein Aqui, ó, vamos pegar Eu não vou usar 5, não Porque 5 é demais, cara A chance já é alta já de conseguir Evoluir um Toro Robot Acho que tem gente que tenta com 3, né 3 é a chance média Às vezes vai, às vezes não vai É um negócio que você depende muito da sorte, né Então, tá ligado? É um negócio que você tem que ir tentando ali Entende? Agora não sei se eu vou ter sorte de novo não, hein Foi? Nossa, pior que foi de novo, meus amigos Será que hoje eu estou sortudo? Será que hoje eu estou sortudo? Não sei, não sei dizer, hein Acho que provavelmente eu vou acortar isso aqui Porque, mano, isso aqui demora para um carambis Nossa, eu estou com sorte mesmo, velho Eu não era tão sortudo assim, não Eu sou bem azaradinho, hein Falar para vocês, hein Tá E assim, meus amigos Como que faz para evoluir, né É... Você pode colocar a Toro Robot nível 1 Para ganhar o nível 2 E Toro Robot nível 2 Para conseguir o nível 3 Tá ligado? Ó Ó Ó Eu vou colocar 4 Que é a chance alta Para você evoluir para o nível 2 aqui, ó Aí, ó Nível 2 Entendeu como que funciona A boa aqui? Entenderam? Hã Tem que aprender com o Runner aqui, pô Ih, deu errado, hein Será que eu tenho... Não Eu posso deixar alto aqui, ligado aqui Que se falhar Tenta de novo Ó lá, ó Ih, bugar É, o sistema da game Falar para você Nossa, é maravilhoso Aí foi Acho que provavelmente tem que ligar antes E ativar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mas é meio zoada É meio zoadinha ali Aí, foi Agora que eu quero mostrar o negócio para vocês Vai normal, né Ai, que engraçado, né Engraçado Essas coisas aí é engraçado, né Meus amigos Ó lá Agora acho que vai Ó Entendeu? Ó, isso mesmo Isso mesmo Dá para ligar na hora Nossa, agora começou o azar, né Ah lá, cara Ah lá, que isso, cara Que azar, cara Isso Agora sim Vamos escolher o shadow aqui, né Se eu colocar Ó Se eu colocar mais um Eu vou ter Nossa Vai encher para caramba Para dedéu aqui, hein Acho que se eu tivesse mais nível 2 aqui Será? Eu vou colocar, vai Vou colocar 3 aqui Então assim Aqui, ó Agora a gente está vendo ali A flechinha ali Quer dizer que o shadow já consegue soltar os poderes Agora, como que solta esses poderes do shadow aqui Eu não faço a menor ideia Eu vou dar uma olhada junto com vocês aqui Ai, é o queijo, meus amigos Entendi Nossa, mano Eu vou falar para você O shadow é cego, hein Água foi, hein Mano, que legal O shadow atira, cara Olha que legal Olha que legal, cara Cara Cara, eu amei, velho Eu amei, velho Olha, agora o shadow atira Só que tem que ter inimigo para você atirar, tá Eu não consigo atirar aqui, não Você pode segurar ou clicar, né Clicar é muito engraçado, né Vou dar um momento Aquele cara aqui Eu cansei de tentar usar aqueles Spear aqui Cara, gostei, cara Gostei, 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 cara É legal, velho É legal Mas acho que agora Melhorar para o nível 5 Acho que agora vai dar um trabalho, hein Pô, porque assim Já é meio demorado Já fazer esse negócio aqui Nossa, agora 200, cara 200, cara Média chance Nossa, aqui é ser abusado, velho Foi Pior que foi Deixa eu ver aqui O shadow, cara Cadê o shadow? Vai, olha só, galera Nossa O shadow nível 4, meus amigos Agora eu vou limpar nível 5 Para sacrificar os níveis 5 Porque isso aqui dá muito trabalho Eu tô com muita preguiça, galera Mas, pô, já tá nível 4 já Pô, pelo amor de Deus Aqui, ó Aqui, ó Agora sim, ó Agora sim Agora é o verdadeiro shadow Nos amigos, ó É bom que isso fica na sua mesmo Seu monstro horroroso Agora se você O papo nível 5, né Que agora você tem que pegar Toro Robots nível 5 também Para evoluir um shadow Nível 5 Pô, agora vai levar um tempinho Eu tô com preguiça Que faz um negócio Mas, ó No meu aqui É o que de queixo Que solta o Chaos Spirit Aqui, ó Nossa Que, mano Que delícia, cara Personagem lindo Maravilhoso, cara Nossa, véi Eu gostei, véi Eu gostei, mano Muito bom, véi Eu gostei demais Esse shadow aqui Ele tá muito bonito E ainda ele solta poderes, cara Solta poderes Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você não sabe, né Agora, só Dá uma olhadinha aqui Nos status Que eu não vi direito Ele dá muito exp E... Ok De anese Ok de poder E ele, tipo Tem um buff de... De boost aqui Cara, ele é um bom personagem, cara Para vocês Que querem jogar ele como Personagem principal Sem ser um personagem super Cara Compensa, véi Compensa Eu gostei, cara Eu gostei Ele é muito bom, véi Ele é muito bom Agora, se vocês vão usar ele Eu não sei Eu uso o agiota mesmo Porque o agiota é o meu preferido aqui Mas até o papo nível 6 aqui Tem uma preguiça, véi De melhorar ele também Falar com vocês, meus amigos Tem que ficar pegando os negócios ali, ó Nossa, que preguiça, cara Mas assim, galera Entenderam como que funciona aí? O esquema Tem a... É... Pets com sorte aqui Para vocês tentarem comprar, né O... Toro Robot Metal Sonic com anéis Ou você pode ir lá no Green Hill Gastar com Red Rings mesmo E vocês virem melhorando aqui, né O... Os seus Toro Robots Para tentar sacrificar eles aqui Em troca de poder Para o Shadow, cara Que coisa de safada, né Bom, pessoal O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe aquele gostei Para o canal E quem não é inscrito Inscreva-se e ativa o sininho Seja bem-vindo Mas por isso que o nosso Ele é muito roubado, velho Mano, gostei, velho Eu não achei que eu fosse gostar tanto assim, galera Tem gente que já poupa o nível 5 já Mas, pô Eu não sei, cara Vou fazer um vídeo que eu fique ali Meia hora Um pano ali Toro Robot Cara Eu não quero não Não quero não Tô com preguiça, galera Tô com preguiça O Shadow já tá bonito No nível 4 Depois eu faço esse esquema Para melhorar até o mais 5 Ou até o mais 6 Mas primeiro o AJ Eu prefiro deixar o AJ no mais 6 E os meus Toro Robots no mais 6 também O problema é que eu tenho 5 Toro Robots, né E aí Aí complica tudo, né Bom, pessoal Um grande abraço para todos vocês Curio, pessoal Melhore o seu Shadow, hein Seu safado Olha o Shadow aqui, cara O Shadow, cara Lindão, mano Lindão, velho Lindão Cadê aqui Um bicho aqui Que é que eu vou tacar um poderzinho aqui Uhuuu Hehehehe Má Aí tá Má Hahahaha Hahahaha Tchau 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 Tchau